A Folha FM e os Artefatos Vida Longa Tem o desprazer de apresentar mais uma edição do programa Dramas que a vida conta A cidade anda violenta demais Desumana, cruel, agressiva demais Nem mesmo os locutores de FM Pobres, honestos, trabalhadores, sonhadores, extensíveis Escapam a sonha perversa A índole malévola dos bandidos da cidade Nesse final de semana Um de nossos mais pacatos e queridos locutores foi assaltado Foi assaltado Ou mais que isso Foi humilhado Pisoteado em sua dignidade de homem Foi ferido em sua dignidade de trabalhador Para não criar traumas Estaremos aqui apenas as suas iniciais ML ML Esta edição do programa Dramas que a vida conta Enfoca este hediondo episódio Se você tem nervos equilibrados Se você quer ter um contato com a negra lama que encharca nossas ruas Nossos becos e nossas esquinas Ouça com muita atenção este impressionante relato Está no ar Dramas que a vida conta Um programa patrocinado por Artefatos Vida Longa Agora Uma mensagem de nosso querido patrocinador Em 30 segundos Seu rádio será tomado pela realidade Violência gera terror O primeiro sinal É uma tremedeira O segundo São os seus próprios dentes que começam a bater Quando seus cabelos começam a cair de preocupação Não adianta desesperar Não passe medo Compre logo um produto da extensa linha de artefatos Vida Longa Suco inglês em aço inóquio Punhal de lâminas paralelas Coletes a provas de tapa E outros interessantes artigos para sua defesa pessoal Na proteção de você mesmo contra a violência urbana da cidade Os artefatos Vida Longa são babuf A venda nas boas drogarias Meia noite Termina a última sessão do ET ML Côncio de sua responsabilidade de trabalhador Caminha rapidamente rumo ao seu lar Ele sabe que breve será um novo dia E que este novo dia não pode começar Sem que sua voz esteja no ar aquecendo os lares Tornando uma estepe da manhã Invadindo carinhosamente os lares Com sua conversa fluente e interessante ML continua andando Não sabe por que Mas sente na espinha um frio estranho Como se seu subconsciente estivesse a prever Que a qualquer momento Algo de muito estranho desabasse sobre ele Quem sabe O secto da própria Da própria Dona Magra IML continua apertando os passos Em dado momento Numa esquina escura acontece 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 Ok, ok, ok Vocês venceram Já estou tirando E é tudo A meia também A meia não A meia não Só tenho costas do pé Então está bom Agora se manda Pode arar Agora se manda Pode arar Vocês vão deixar pelado aqui Com frio É isso aí Pode arar Semana Semana Ok E lá vai ML Nuda a cintura para cima E nu Da cintura para baixo também O frio cortando Invadindo Congelando Engolhendo Lá vai ML Ferido em sua dignidade de homem Logo ele Cabra marchíssimo Criado nos sertões Souto no agrético É em contato com os cabra machos ML não come vatapá Engole a pimenta Logo ele Que nasceu Cresceu perdido no sertão Das Caatinga Logo ele Bem ele E ML se perguntava Se questionava Por que isso acontece comigo Por que Se nada fiz de errado Para merecer Tamanho vexame E ML continua andando Entregue a assustada curiosidade Das madames E das mocinhas Olha lá querido Olha lá o homem de meio no pé Ué você queria que ele estivesse de meio aonde? Mas o problema é que ele estava só de meio no pé E ML continua pela noite Balançando o seu sofrimento Cruza praças Ruas Lugarejos Bares E ML continua Cruza Benjamin Constante Bem ali Em frente a estação ferroviária E sofre Um outro grande vexame Vem cá Bob Vem cá coisona Vem cá Até que exausto Ferido E assustado Chega a sua casa E aí então Cara é o ML Abre logo essa porta Rápido rápido Que eu estou pelado Morrendo de frio Cara é o ML Abre a porta Vamos lá Eu estou morrendo de frio Eu tenho uma pá de véias correndo atrás de mim aqui O que? O ML Abre a porta Rápido Eu estou com frio ML? É o ML ML não está aqui É isso Eu sou o ML O que? O ML Abre a porta Eu estou morrendo de frio Eu tenho um garotão da Sergipe Correndo atrás de mim aqui Não estou aguentando mais de frio Abre a porta O que é? O ML Abre a porta Rápido O que? O ML ML? É ML ML não está aqui Não Não é isso É? É o ML É o ML É o ML Eu estou aqui fora Morrendo de frio Bicho Abre essa porta logo Hein? O ML ML? É o ML Abre logo essa porta ML? Isso ML ML não está aqui Oh não Bicho Abre essa porta Por favor Vamos lá Tem uma pá de velha Correndo atrás de mim Eu estou pelado Morrendo de frio Abre logo É o ML ML Abre logo essa porta Quem? O ML ML? É o ML ML não está aqui Oh Senhoras e senhores Assim termina Esse impressionante relato ML permaneceu Até as oito horas da manhã Exposto Aos olhares atônitos De seus vizinhos Que naquele momento Passavam a ser Seus algozes ML ficou para sempre Falado no bairro E agora ML Através do programa Dramas que a vida conta Pede justiça Não, não Ele não quer Vingança Ele quer apenas Justiça Ele quer apenas Que os fascínoras Que o assaltaram Tome uma injeção De virilidade Uma injeção De manisco E sabem onde? Na veia Na veia E assim Termina mais uma edição Do programa Dramas que a vida conta Sempre num patrocínio Dos artefatos Vida longa Seguindo